E meu Pai, nosso Deus, Deus vivo, aqui meu Deus está o sal que nós consagramos, nós santificamos esse sal. Ó meu Deus, a partir de agora meu Pai, não será mais o sal comum, porque não é o sal que cura Pai, mas é meu Deus o propósito, é o ato profético, que esse ato profético que nós colocamos nesse monte, em cima desse monte, nós determinamos no mundo espiritual, nós vamos descer daqui desse monte, com a unção da cura, a unção da cura está sobre esse sal, a unção da libertação está sobre esse sal, caroços, cistros, miomas, as úlceras, os nódulos no seio, toda enfermidade, toda bactéria, todo vírus, todo germe, toda obra de feitiçaria, obra de magia negra, as pessoas vão vomitar, vão colocar para fora sangue, vão colocar para fora comidas que foram sacrificadas aos demônios, pessoas que são viciadas em drogas, elas vão ter nojo das drogas, porque aonde chegar esse sal, seja na comida, seja na bebida, seja na porta de uma casa, em cima de um telhado, seja no banheiro, seja no banho, seja dentro de um quarto, dentro de uma casa, pessoas que são usuárias de drogas, de álcool, que estão na prova.